operação aqui para pegar o fim do movimento o fim do movimento da venda, da exaustão da venda dois pontinhos, distorção aqui, então é só aguardar aqui ele já vai buscar o take ali é uma operação certeira, uma operação tranquila apesar do horário é só ter paciência e aguardar ele buscar bater no take ele veio rápido, deu uma arriscada agora ele vem para dar o take ali e finalizar o movimento faz parte do estudo, é assim, a gente confia no movimento, confia no confia no estudo e aguarda ele vir e dá o take dois pontos no dólar vinte contratos fazenda com a correção ali estava com dez aí a gente espera, a gente tem a paciência de esperar aguardar ele vir e buscar esse take de dois pontos e encerrar a operação e encerrar o movimento take profit rápido, confiando no estudo é assim que a gente faz ele bateu, ele volta no ponto exato no ponto exato do alvo mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí